Fala aí galera, beleza? Josmo aqui no canal de novo, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje, a gente vai ter aqui o último episódio da segunda temporada da série Rose of the Glory Episódio desse, vamos finalizar aí com a Racial Mania Vamos fechar essa segunda temporada com chave de ouro Não só com a Racial Mania, mas também com dois grandes combates Primeiro aí a gente vai ter Demian Priest contra Victor Wolf Combate Winning Takes All Quem vencer fica com dois títulos E depois no meu evento, vamos ter aí um combate aí triplo Também com a estipulação de Winning Takes All Onde vamos ter Edwin Archangel, Josmo e Eric Harp Quem vencer aí dos três, sai com dois títulos Beleza? Pessoal, queria primeiro a gente agradecer a todos que acompanharam a segunda temporada até aqui Também a todos que estão dentro da primeira acompanhando E vamos lá que vai ser um grande aí final de último episódio Então é isso galera, antes de começar Claro, gostaria de ver vocês que deixassem seu like no vídeo Eu sei que não é o canal, se inscreva E pra abrir aqui a Racial Mania, vamos ter um combate entre Demian Priest e Victor Wolf Demian Priest campeão americano até então E Victor Wolf campeão intercontinental até então Quem vencer esse combate, sairá com os dois cinturões Bora pro combate Bom, meus amigos, vamos receber agora aí Demian Priest, Demian Priest campeão americano Ele que é um dos participantes aí desse combate Winning Takes All Demian Priest que venceu basicamente todos os oponentes aí Que ele tinha aí Os oponentes possíveis que ele tinha Aí no Raw venceu, passou por todos Ele limpou o MidiCard e segue o campeão americano Foi lá no SmackDown e desafiou o Victor Wolf Por um combate aí Winning Takes All Onde o Demian Priest e o Victor Wolf Quem saísse vencedor Sairia aí com os dois cinturões Demian Priest pode sair double champion desse combate aí Aí vem Demian Priest O público apoiando muito ele Tenho certeza de que Demian Priest Será 100% apoiado nesse combate Até porque o público não tá muito se passando com o Victor Wolf É um cara que tá sendo um pouco vaiado Mas aí vem Demian Priest Ele que será adversário de Victor Wolf aí Nesse combate vado por esses dois títulos Tá ele aí, recebendo carinho do público Vamos ver aí a atuação de Demian Priest nesse combate Eu trouxe que será um bom combate Porque estamos falando aí de dois grandes wrestlers Tanto Demian Priest quanto o Victor Wolf Bom, Demian Priest tá aí no ringue Vão receber agora Victor Wolf Victor Wolf, vão recebê-lo agora E aí vem ele, meus amigos E aí vem ele O cara que já fez diversas defesas pelo cinturão de campeão intercontinental Aí vem ele, meus amigos De roupagem nova, Victor Wolf Aí vem Victor Wolf descendo aí pelas escadas aí, pelo público Aí vem Victor Wolf Ele que tá aí tendo uma grande fase pelo cinturão E ele que também tava aí tendo grandes defesas, né Ele basicamente venceu quatro anos lá Do midcard ali, do SmackDown Aí o Demian Priest fez, desafiou ele E o Victor Wolf aceitou Até porque, por mais que você não goste de Victor Wolf Uma coisa que você nunca pode negar É que Victor Wolf Ele fez grandes defesas por esse título E passou por todos os adversários aí possíveis para ele No midcard Tá ele aí, público vaiando Um outro aí tá aplaudindo Mas a maioria vaiando Vamos ver como é que ele vai sair nesse combate Ele vai sair aí Com os dois títulos Ou quem vai sair vai ser o Demian Priest Deixa a opinião aí no chat Faço a aposta de vocês Que antes já vai sair Double Champion Bom, público aí de pé para esse combate Combate aí vado pelos dois títulos O juiz vai levantar os dois cinturões Tá aí, vai pegar o título intercontinental O título americano Mostrando que o combate será vado pelos dois, por ambos Tá aí ó, levando dois títulos Tá aí, Demian Priest de um lado Victor Wolf do outro O juiz vai levantar os dois ao combate Está valendo, meus amigos Está valendo Victor Wolf com o Demian Priest Combate vado por dois cinturões Winnie Texall, o vencedor Sai tanto o campeão intercontinental Quanto o campeão americano desse combate E também, obviamente, dessa WrestleMania Os dois lutando aí para sair com outro título aí do seu adversário Demian Priest dá uma controlada aí na perna do Victor Wolf Ele vai, aplica o Neckbreaker Em cima do Victor Wolf Ele vai, levanta o Victor Wolf Victor Wolf vai, aplica o ombrada Em cima do Demian Priest Victor Wolf pisando nas costas do Demian Priest Ele vai, aplica ali um golpe Ele pega, segura o Demian Priest Aplica o Reversity Em cima do Demian Priest Victor Wolf aí, levanta aí o Demian Priest Demian Priest consegue sair Joga ali o Victor Wolf Drop Kick Drop Kick de Demian Priest Em cima do Victor Wolf Toma lá da case combate Ele ir para cima Victor Wolf pega ali o Demian Priest E aplica o suplex Em cima do Demian Priest Victor Wolf aí Ele vai, levanta aí o Demian Priest Pega ali o Demian Priest Joga o Victor Wolf Ali no corner Ele coloca o Victor Wolf aí na terceira corda Ele vai Nossa, o que é que vai fazer o Demian Priest, hein? Dá um socado no Victor Wolf Vai para a terceira corda junto com ele E agora, logo no começo aí E agora Super play de Demian Priest Super play de Demian Priest Em cima do Victor Wolf, meus amigos Demian Priest vai Dá-lhe vaso do glás bem no braço do Victor Wolf Ele pega ali, coloca o Victor Wolf ali sentado Demian Priest Ele pega, levanta o Victor Wolf Ele segura o Victor Wolf para o pescoço Ele vai, nossa Derruba o Victor Wolf Demian Priest Demian Priest domina o negócio O Victor Wolf Pisa ali no braço dele Demian Priest vai Aplica aí um Camel Clutch Camel Clutch Demian Priest Vai apertando Se Victor Wolf der até paut Demian Priest sai com o título dele Mas o Victor Wolf vai saindo E consegue sair E derruba ali o Demian Priest Toma lá da calma, meus amigos Esse combate Couturado, Demian Priest Ia dar um close-up Victor Wolf derruba ele ali nas cordas Ele vai ali Corte na corda E aplica o leg drop Em sendo o Demian Priest O Victor Wolf Ele vai, aplica o chute Bem na pera do Demian Priest Ele vai, levanta ali o Demian Priest Victor Wolf Da minha volta E aplica o arrecurando Em sendo o Demian Priest Victor Wolf vai Levanta aí o Demian Priest Ele pega ali Demian Priest vai Empurra aí o Victor Wolf Ele iria ali pra cima O Victor Wolf abaixa Ele pega ali Dá um giro E aplica Não! Tentou o neck breaker Mas o Demian Priest Escapou E agora é ele que aplica o neck breaker Em sendo o Victor Wolf Demian Priest ali Demian Priest Chama o Victor Wolf pra ele O público de pé Demian Priest vai Demian Priest vai ali Dá um giro e aplica o spinic Bem no queixo do Victor Wolf Contagem Não! Victor Wolf Da que caute Demian Priest dominou o Victor Wolf Opa! Demian Priest Vai operando o seu reckoning Em cima do Victor Wolf Tá? Dá um chute ali Victor Wolf segura a perna dele E reverte com o chute Ele vai, levanta aí o Demian Priest Victor Wolf joga o Demian Priest Para as cordas Ele vai ficar ali só olhando No Victor Wolf Ele pega ali Aplica o M-drag E joga o Demian Priest Dentro do ring Demian Priest levanta ali Chuta o Demian Priest No estômago do Victor Wolf Na perna no caso Joga ali o Victor Wolf Ele vai, abaixa ali E aplica mais um drop kick Em cima do Victor Wolf E agora leg drop De Demian Priest Sendo o Victor Wolf Contagem Um mais o Victor Wolf Já da que caute Toma lá da cá Os amigos Nesse combate Toma lá da cá Demian Priest vai torcendo aí O pescoço do Victor Wolf Vai torcendo Vai torcendo E ele bate a cabeça do Victor Wolf Demian Priest levanta aí o Victor Wolf Ele pega ali Tá fazendo um golpe Victor Wolf Por Demian Priest Ele vai tá dando um golpe Demian Priest Dá uma cotovelada Ele pega ali Tá aplicando um golpe Victor Wolf derrube Demian Priest Ele vai ali Hermidrag Demian Priest Sendo o Victor Wolf Toma lá da cá Esse combate Chuta o Victor Wolf Sendo o Demian Priest Opa Victor Wolf Só a terceira corda Pra aplicar o seu Sixthory Centum E aplicar mais O Demian Priest levantou bem na hora Mas o Victor Wolf Opa Tentou voar ali Mas não alcançou Não chegou a tempo Demian Priest vai Joga ali o Victor Wolf nas cordas Drop kick Mais um drop kick Opa Victor Wolf levanta Ele vai ali Escapa ali do golpe Demian Priest O Victor Wolf Ele vai agora Aplica o chute Pega o Demian Priest Joga o Demian Priest ali nas cordas Drop kick E agora Dois Ele vai ali Opa Tentou ali aplicar o golpe Mas O Demian Priest no caso Surpreendeu ele com o close line Victor Wolf vai levantando Demian Priest dá uma cotovelada nele Ele vai aplicar o close line Demian Priest Dois Ele vai ali abaixo Corte na corda E aplica o close line aéreo Em cima do Victor Wolf Demian Priest vai Levanta o Victor Wolf Ele pega ali Tô aplicando um golpe Victor Wolf empurra o Demian Priest Ele vai Pega o Demian Priest Joga ele no corner Ele pega ali Fica só de olho Corte do lado Demian Priest Tá um close line Deu certo Victor Wolf vai E aplica o suplex Em cima do Demian Priest Já tá cansado Victor Wolf Ele vai ali Levanta o Demian Priest O Victor Wolf Ele pega ali Joga o Demian Priest Ali no corner Fica só de olho Opa Victor Wolf Coloca o Demian Priest Na terceira corda Ele vai Vai dar um soco nele Vai ali junto Quer que vai fazer Victor Wolf O pulco já tá de pé Quer fazer Victor Wolf E agora Super plate Victor Wolf Em cima do Demian Priest Da terceira corda Caindo os dois Pra fora do ring Meus amigos Que spot de Victor Wolf Que spot Victor Wolf vai Levanta ali O pulco todo de pé Ele vai Joga o Demian Priest Joga ele dentro do ring O Victor Wolf corre ali Ele vai ali Sobe Ele vai Só na terceira corda Victor Wolf Ele vai ali Fica ali só esperando O Demian Priest Levantar O Victor Wolf Só esperando Ele vai ali E ele voar Mais o Victor Wolf O Demian Priest No caso Correu bem na hora ali Ele vai Aplica ali Um neck break Em cima do Victor Wolf Demian Priest Vai levanta o Victor Wolf Dá um soco nele Dá um tapão Victor Wolf revida Ele vai aplicar o Runny Bulldog Em cima do Demian Priest Runny Bulldog Levanta ali Demian Priest Vai derruba o Victor Wolf Opa Demian Priest Preparando pra Aplicar aí Seu Reckoning E agora Shoo Demian Priest Ele pega o Victor Wolf Dá um giro E agora Ele vai aplicar o Reckoning Em cima do Victor Wolf Reckoning Demian Priest Provavelmente Pra fechar o combate Que Reckoning Foi esse Demian Priest Sendo o Victor Wolf Demian Priest Pra ganhar O título Tercultinental E sair Double Champion Um Dois E não O Victor Wolf Dá um kick out Kick out Não é possível Que Victor Wolf Dê um kick out No Reckoning Demian Priest Demian Priest Vai Ele vem de costas E aplica Um salto Não Victor Wolf Levanta as pernas Bem na hora Ele vai ali Aplica o Cotovalada Em cima do Demian Priest Victor Wolf ali Ele vai Solta a terceira corda E agora Victor Wolf Aplica o seu Sixth and Centum Em cima do Demian Priest Ele vai ali Fica só olhando Victor Wolf Levou o Demian Priest Ele vai Pega ali o Demian Priest Vai levando ali o Demian Priest Para as cordas Coloca ele ali Fica só olhando Victor Wolf Fica só de olho Ele vai fazer um golpe Mais o Demian Priest Levantou o Victor Wolf E ele precisou Segurar as cordas Aplica um M-Drag E joga O Victor Wolf Para dentro do rim De volta Agora Tentou ele fazer um golpe Victor Wolf Escapa e bate Com o rosto Demian Priest O Victor Wolf Ele vai Dar um chute Ele pega ali Da minha volta E aplica o close eye Iniciando o Demian Priest Está muito Cansado no caso O Victor Wolf Victor Wolf Vai Solando a terceira corda E agora Ele vai aplicar Agora O seu Não Tentou O Sixth and Centum Mas Demian Priest Saiu da frente Demian Priest Vai Victor Wolf Pega ali Suspende ele E ele aplica o suplex Em cima do Demian Priest Victor Wolf Ali Vai pisando Demian Priest Ele pega Levanta ali O Demian Priest O Victor Wolf Ele pega Joga ali O Demian Priest No corner O Demian Priest Joga o Victor Wolf No caso Ele pega ali O Victor Wolf E ele Nossa Aplica uma ajoelhada Com o close eye Bem no peito Do Victor Wolf Demian Priest Vai Levanta ali O Victor Wolf Ele pega ali Estou fazendo um golpe Cotovalade Victor Wolf Bem no queixo Ali do Demian Priest E o Runny Bulldog Em cima do Demian Priest Victor Wolf Vai arrastar ali O Demian Priest Mais para perto do corner Victor Wolf Corre ali Só a terceira corda Para aplicar o seu Sixth 300 Sobe devagar Está muito cansado O Victor Wolf Muito cansado mesmo Ele vai Demona um pouco E agora Sixth Não De novo Demian Priest Esquivou Ele levanta ali O Victor Wolf E agora Aplica o neck break Em cima do Victor Wolf Demian Priest Para sair Double champ Da WrestleMania 1 2 Para ganhar o título Não Victor Wolf Da kick count De novo Demian Priest Preparando para aplicar O seu record Mais uma vez Victor Wolf Segura a pena dele Ele vai Derruba ali O juiz Dá sobreaviso ali Para o Victor Wolf Que o Demian Priest Parece sentir Olha o golpe dele Ele vai Tapizar ali Demian Priest Levanta Victor Wolf Dá um tapa Nas costas dele Ele vai Levando o Demian Priest Para as costas Victor Wolf Victor Wolf Fica só de olho Ele pega Joga o Demian Priest Para fora Victor Wolf O pulco já de pé Gritando This is awesome This is awesome Ele vai ali Para o Demian Priest Corte na corda E ele aplica E ele aplica o Suicide Meus amigos Que combate é esse Que combate é esse Suicide Victor Wolf Ensine Demian Priest Meus amigos Que combate Que combate Que combate Demian Priest Vai Joga o Victor Wolf De volta ao ringue Victor Wolf Vai levantando Cotuval Victor Wolf Ele para cima Chuta o Demian Priest Ele para cima Dá a cotovalada E derruba O Victor Wolf Ele ataca O braço do Victor Wolf Demian Priest Ele vai Opa Dragon Sleep Dragon Sleep Demian Priest Se Victor Wolf Acabou E ele sai Debutímpio Dragon Sleep Victor Que pode Dá a ajoelhada E consegue escapar O Victor Wolf E o Dom Closani Mas Demian Priest Derruba ele Ele vai ali Victor Wolf Levanta Ele dá ali um golpe Ele pega Suspende E aplica o Suplex Em cima Demian Priest Victor Wolf Aplica o Leg Drop Em cima Demian Priest Ele pega ali E levanta Demian Priest O Victor Wolf Demian Priest Joga o Victor Wolf No corner Ele pega Ficando só de olho Tá dando um soco Victor Wolf Joga ali o Demian Priest Demian Priest Joga agora o Victor Wolf Ele pega ali Victor Wolf Joga o Demian Priest Com o outro lado Demian Priest Sendo o Victor Wolf E agora ali Ele vai Tá fazendo um golpe Victor Wolf escapa E bate com o rosto Demian Priest Toma lá Da cá entre dois Ele vai Aplica uma ajoelhada Em cima Demian Priest Victor Wolf Só na terceira corda Pra aplicar O seu Sixthory Centum E agora Victor Wolf Sixthory Centum Em cima De Demian Priest Tá muito cansado Victor Wolf Ele vai Levanta Demian Priest Aplica o chute Pra aplicar O seu Wolf Drive E agora Wolf Drive Wolf Drive De Victor Wolf Em cima Do Demian Priest Wolf Drive De Victor Wolf Provavelmente Já pra sair Como campeão Será que ele vai Dar kick out Victor Wolf Para o centro Ele vai fazer a contagem Um Dois E três Victor Wolf É o novo campeão Americano E ainda por cima Retém seu título Intercontinental Portanto Victor Wolf É o nome A sair Como double champion Desse combate Meus amigos Que combate Victor Wolf Onde ele saiu Vitorioso E também Com a grande Atuação De Demian Priest Um grande Combate Muito merecido Para Victor Wolf A vitória Que combate Foi esse Meus amigos Victor Wolf Comemora O público Reconhece também A atuação De ele Nesse combate Ele vai Pega os dois Títulos Mas esse foi Só o primeiro Combate Galer Vamos seguir Que já tem Cade Pela frente Vamos Para o Meio Event Agora Meus amigos Chegamos Agora No Main Event Da WrestleMania E consequentemente O último Combate Dessa segunda Temporada Eric Harper Adrian Archangel E Josimo Eric Harper Até então Campeão Universal Josimo Até então Campeão A WWE E Eric Harper O cara Que pediu Essa tarry shot Após vencer O Royal Rumble Só um deles Sairá vencedor E o vencedor Sairá com Os dois mundiais Bora pro combate Bom Meus amigos Meio evento Agora Do WrestleMania Vão receber Aqui o primeiro Participando Desse combate Triplo Vão receber Agora O anjo Guerreiro E também Ganhador Do Royal Rumble Adrian Archangel Adrian Archangel Tá vindo aí Ele que Desafiou Os dois campeões Para combate Triplo E daí E aí Vem ele Com roupa De guerreiro Mesmo E aí Vem ele Meus amigos Adrian Archangel Com seu elmo Uma roupagem Desse elmo Que ficou muito conhecida Da primeira temporada Quando ele usou ela Uma vez A diferença é que Dessa vez ele não Tá de jaqueta Mas muito legal Essa roupa Do Archangel Muito legal mesmo Tá vindo ele aí O pulo já Com grito de Archangel 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 Ele que pode Sair Double Chamber Desse combate Assim como Os outros participantes Também Mas Archangel É o único Entre os três Que está entrando Sem cinturão Até porque Ele é o único Dos três Que não é campeão Ainda Pode ser que no final Ele seja campeão Tem essa probabilidade Aí Aí vem ele O público aí Todo de pé Para o Archangel Archangel Com uma roupa Muito interessante Ele vai dar aí Seu grito de guerra Para o público Ele vai ali Vai entrar no ring O Archangel Ele vai Faz o gesto aí Com uma roupa Muito de respeito Mesmo Tá aí Archangel Ele vai ali Olhando para o público O público Todo de pé Aplodindo ele Ele que pode Sair Double Champion Como eu falei Atualmente E volta a frisar Mas para isso Ele vai ter que Trabalhar pesado Nesse combate Porque ele vai ter Que enfrentar Dois adversários Para isso Ele vai ali Vamos receber agora O outro Participando desse combate Vamos receber agora Ele Vamos recebê-lo E aí Vem ele Meus amigos O campeão Universal Eric Harper Aí vem Eric Harper Eric Harper O outro Passa por Nesse combate Triplo Opa E ele vem Com uma roupa Diferenciada Vem com uma máscara Um casaco Diferenciado Vem de luvas Pois é Eric Harper Também Vem com uma roupa Completamente Diferenciada O campeão Universal Ele que também Pode estar saindo Double Champion Desse combate Já deixa aí Vocês aí Aposta de vocês Aí vão deixando Aí na enquete Que tá aí no chat Deixa aí Aposta de vocês Votem aí Quem vocês acham Que vai sair Double Champion Desse meu evento De Wrestlemania A única aposta Que eu faço Mas não é aposta É que eu tenho certeza Que esse vai ser Um grande combate Que a gente tem Três grandes nomes Tem o Josman Que nem vai entrar Tá aí Eric Harper Ele com uma roupa Muito interessante Tá aí ele Muito Muito Bem recebido Também pelo público Eric Harper Também é um cara Muito querido Campeão Universal Pode ser que ele saia Também além de campeão Universal Também campeão A WWE Desse combate aí É um combate aí Que é muito difícil Aí pra vocês Estarem votando Eu acredito que seja isso Ele tem três nomes Aí muito queridos Aí lutando Nesse mesmo combate triplo Tá aí Eric Harper Faz gestão Aí para o público Aí Eric Harper Campeão Universal Já está agora No ring Vamos receber agora O último participando Desse combate Tá aí Eric Harper Vamos ver Quem será Não Quem será não Receber no caso O último participando Desse combate Vamos recebê-lo E opa 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 As luzes se apagam E é a música Da The Trigger Galera Ele entra com a música Da Stable Na qual ele fundou Quando ele estava Na BCW Homenageando Sua Stable Sua música de entrada O campeão Da WWE O homem Sem medo Josimo Com a música Da The Trigger Stable Na qual ele fundou Ganhou até premiação De melhor grupo criado Luzes apagadas Cadê o Josimo Cadê o Josimo E opa E o Josimo Vem com a roupa Completamente diferenciada Uma roupa Muito semelhante Na qual Ele lutou No Golden Kingdom Principal Pay Per View Da BCW Na qual ele fez parte Do primeiro Minha Event De Golden Kingdom Ele está com roupa Muito semelhante A essa Só que no caso A máscara Ela era dourada Não prateada Mas isso aí É muita homenagem A primeira roupa Que ele usou A The Trigger E essa máscara É uma homenagem A máscara A The Trigger Que ele usou Lá na No caso Na primeira vez Que a The Trigger Apareceu Josimo aí Campeonato da WWE O homem Sem medo Josimo Ele pode sair Desse combate Double Champion Ele pode sair Assim desse combate Ele vai Lá vem ele Outro cara Muito apoiado Também Está vindo bastante Apoiado O Josimo Pois é Quem será Que vai sair Campeão Desse combate Voltem aí Na enquete Quem vocês realmente Acham Que vai sair Campeão Desse combate No caso Double Champion Nem campeão Double Champion Está aí Ele vai entrar No ring Muito aí Bem recebido Pelo público Também O público Muito dividido Hein galera Muito dividido Mesmo o público Está aí Josimo Campeonato da WWE Pois é Que combate Vai ser esse Meus amigos Que combate Mesmo Está aí O Josimo E ele pode Sair também Double Champion Desse combate Está no ring Aí Juiz suspender Os dois títulos Combate Vado Por ambos Vamos lá Adrian Arquindio Eric Harpe E Josimo Juntos ao combate Está valendo Meus amigos Está valendo Eric Harpe Adrian Arquindio E Josimo Todos estrenamos Aí Batalhando Passa aí Com o Double Champion Desse combate Quem vencer Aí Sai Double Champion Sai Com dois títulos Do Mevento Transformation Meus amigos Que combate Arquindio Vai Da minha volta Ali E ele já Aplica Uma Hercurana Em cima Do Josimo Ele vai Tretando Com o Eric Harpe Eric Harpe Vai Empurra O Arquindio Ele vai Para cima Arquindio Derruba O Eric Harpe Josimo Levantando Arquindio Vai Passa Ele por cima Nossa Pressiona Ali com o corpo Dele inteiro O pescoço Do Eric Harpe Josimo Vai Aplica O Hermidrag Em cima Do Do Arquindio Aplica O Rolling Elbow Derrubando Ali O Arquindio Vai Pisando Nele Olha A força Do Josimo Levantando Ali O Arquindio E ele Aplica Um Power Boom Bem Em cima Do Arquindio Tá Ali o Eric Harpe Chamando Josimo Dá Valor Socos Ali Josimo Revida Ele vai Nossa Eric Harpe Com toda A força Derruba Ali O Josimo Ele vai Levanta O Josimo O Eric Harpe Ele pega Ali Josimo Joga O Eric Harpe No corner Arquindio Levanta Dá um Tapa Eric Harpe Caltera Couturado Ali Do Josimo Close Line Em cima Do Arquindio Arquindio Rola Para Fora Eric Harpe Aplica Um Belly To Belly Em cima Do Josimo Belly To Belly De Eric Harpe Em cima Do Josimo Levanta O Josimo Josimo Joga O Eric Harpe Ali No corner Ele pega Ali Coloca O Eric Harpe De costas Josimo Pega O Eric Harpe E Nossa Remessa O Eric Harpe Contra O poste Arquindio Retorna No ringue Josimo Aplica Um Alejandro Powerbomb Em cima De Eric Harpe Ele vai Aqui Aproveita E aplica Um Revest Em cima Do Josimo Opa Eric Harpe Levanta Contra Do Arquindio Contra Do Arquindio Ele dá um giro E aplica Um brada Em cima Do Eric Harpe Josimo Rolou Para fora Joel Brank Do Arquindio E ele Nossa Que força Do Eric Harpe Jogando muito Forte Do Arquindio E agora Ele aplica Um Revest Em cima Do Arquindio O Eric Harpe Ele vai Dar um giro E aplica Um brada Em cima Do Eric Harpe Cotovado Ali Do Arquindio Enziguil Em cima Do Josimo Enziguil E agora O DDT Do Arquindio Em cima Do Eric Harpe Ele vai Lerota Ele Super Do Arquindio E ele vai Aplicar Agora O seu Florida Keys En cima Do Eric Harpe Paga Os dois Títulos Um Do Não Eric Harpe Do Kikaut Tá ali O Josimo Levantando Arquindio Vai Josimo Ali Pega O Akin Escapa Do golpe Dele Ele Vai Pega Ali Da Minha Volta E Aplicar In cima Do Josimo É Edri Arquindio Pega O Josimo Joga O Josimo No corner Ele Vai Opa Edri Arquindio Coloca O Josimo Nos ombros E ele Aplica Agora O seu One Winged Enziguil Vai Fazer Contagem Mas não Vai Dar Sério Porque o Eric Harpe Tá bem Ali Contagem Aí Mas o Eric Harpe Chega Pra interromper Dava Socos Ali Arquindio Dá um Soco Dá um Enzigui Acaba errando Ali Vai Fly Apercute Do Eric Harpe Eric Harpe Contagem Pra grados Títulos Um Dois Não Josimo Da Kikaut Meu Deus Do céu Que Kikaut Foi esse Do Josimo Tá ali Dá um Soco Eric Harpe Aplica Não Tentou O Lobo Check Mas O Josimo Escapou Ele Vai Ali Suspende O Eric Harpe O Josimo Aplica O Parbun Me ensina Do Eric Harpe Contagem Um Dois Chega Ali O Arquindio Pra interromper A contagem Combate Esse raro Meus amigos Inverte De Franksteiner Do Arquindio Em cima Do Josimo Eric Harpe Vai É levantado Subo Do Arquindio E ele Vai aplicar Mais um Florida Keys Em cima Do Eric Harpe Que combate Meus amigos Que combate Eric Harpe Vai Joga ali O Arquindio Tá um Flyer Tava esperto Do Arquindio Ele segura O Eric Harpe Aplica O Revest Em cima Do Eric Harpe Ele vai Levanta Ali O Eric Harpe O Arquindio Joga ali O Eric Harpe Arquindio O que será Que ele vai fazer Fica ali De olho Fica ali De olho Opa Arquindio Joga ali Ele esquiva Do golpe Do Josimo Muito ninja O Arquindio Ele vai Pular de fora Ele vai Com ali Opa Tornado Do Arquindio Arquindio Muito ninja Esquiva Do golpe Do Josimo E ainda Aplica ali O tornado Do ET Em cima Do Eric Harpe E ali O Mitch No Codrive Do Josimo Em cima Do Arquindio Que combate Meus amigos Ele vai Josimo Bate A testa ali No post Ele Levanta Ali O Eric Harpe Ele pega ali Joga o Eric Harpe De volta ao ring O Arquindio Arquindio Corre ali Ele vai Ali pro outro lado Arquindio Mandando ali O Eric Harpe Levantar Ele vai Mandando ali Ele vai Agora Espir Não Arquindio Estou fazendo Espir Mas O Eric Harpe Que voa E o Jam Suplex Contagem 1 2 Mas o Josimo Chega Para interromper Soca Agora Do Eric Harpe Opa Eric Harpe Suspende O Josimo Coloca ali Mas o Josimo Consegue escapar Do Power Bomb Do Eric Harpe Josimo vai Nossa Que joelhado Opa Opa Arquindio Levanta Close Do Josimo 2 Ele vai Esquiva ali E um Chute No caso do Arquindio Bem na Techa Do Josimo Que combate Meus amigos Que combate Estou fazendo um golpe Josimo esquiva Aplica Close Em cima Em cima Arquindio E agora Um Ole Hop Power Bomb Do Josimo Em cima Do Arquindio Contagem Agora Do Josimo 1 2 Não Entre Arquindio Deu que Caute Vai ali Eric Harpe Vai Aplica Um Back Slay Em cima Do Josimo Contagem De Eric Harpe 1 2 Não Josimo Da Kick Caute Meu Deus do Céu Soga Ali De Eric Harpe Ele vai Levantando Josimo Josimo Escapa Do suplex De Eric Harpe O super Kick Do Josimo Contagem 1 2 Não O Edir Arquindio Interrompe A Contagem Quase Quase Que Josimo É campeão Opa Leixão Do Josimo Pra sair Double Champion Mas O Edir Arquindio Colocou Ali A mão Na corda Josimo Aí Pensando O que Fazer Ele Vai Ali Preparando Pra Aplicar Mais Um Leixote Do Eric Harpe Do Edir Arquindio Tentava Esquiva Arquindio Inverte Franksteiner Ensino Do Josimo Rola Pra Fora E Agora Aponte Ensino Do Eric Harpe 1 2 Não O Eric Harpe Da Kikaut Meus Amigos Que combate Esse Que me Evente Edir Arquindio Vai Coloca O Eric Harpe Nas Cordas Fica Só De Olho Edir Arquindio Coloca O Eric Harpe Corte Na Corda E Agora Esquiva Do Arquindio Espírito Espírito Arquindio Em cima De Eric Harpe Passando Pelo Mel Das Cordas Meus Amigos Que combate É Esse Que Comer Vente Do WrestleMania É Esse Arquindio Vai Eric Harpe Joga O Arquindio De volta Ao ring Ele Entra Ali Soco Ali Em cima Do Arquindio Ele Vai Levando O Arquindio Jota Fica Um Super Kick Não Deu Certo Ele Vai Dar Um Brada Os Dois Com Pro Ali Em cima Do Arquindio Ele Vai Pisando Josmo O Eric Harpe Cai Ali Josmo Vai O Arquindio Um Dois Não Entre Arquindio Do Kick Out Chuta O Josmo Nas costas Do Arquindio Ele Vai Levanta Ali E Agora Não Tentou O Super Kick Mas Estava Esperto O Arquindio Dá Um Soco Ali Na Pernada Do Josmo Josmo Joga Ali O Arquindio Os Dois Esbarram Canta Do Arquindio Em cima Do Josmo Canta Do Arquindio A Quem Vai Levanta Ali O Josmo Josmo Joga O Arquindio Ele Vai Empurra O Arquindio Contra O Poste E Aplica Um Gemma Suplex Em cima Do Arquindio Eric Harper Entra No ring E ele Para Cima Josmo Dá Um Chute Nele Josmo Vai Suspende Ali Opa Quero Fazer O Josmo Strike Clash Em homenagem Ao seu parceiro LC Strike Joelhado Do Eric Harper Em cima Do Josmo Ele Vai Ali Preparando Para Finalizar O Arquindio Vai Ali Ele Vai Ele Escapa Ele Vai Tapão Aí Do Eric Harper Ele Pega Ali Joga O Arquindio Contra O Corner Eric Harper Levanta O Arquindio Dá Um Chute Ele Vai Suspende Ali Nossa Olha A força Do Eric Harper Que Força Do Eric Harper Aí E Nossa Aplica Ali Um Hermidrag Em cima Do Do Edri Arquindio Eric Harper Levanta O Arquindio Ele Vai Para Cima Soco Do Arquindio Em cima Do Eric Harper Ele Vai Agora Aplica Um Bluta De Bomb Em cima Do Eric Harper Josmo Retornar O ring Chute Do Arquindio Josmo Vai Pega Ali O Arquindio Suspende Aí Mas O Arquindio Escapa E Aplica Close Line Em cima Do Josmo Edri Arquindio Pega Ali O Josmo Ele Vai Dar Um Soco Coloca O Josmo Nos Ombros E E Agora Tá, dá um chute, joga, derruba o Eric Ape Opa, submissão do Josimo, submissão do Josimo Apertando a pé do Eric Ape Se ele quer o Detrapalte, Josimo sai da Bull Champion Vai apertando, vai apertando Mas o Eric Ape consegue escapar Enquanto seu arqueio vai lá e fora levantando Ele retorna um ringue Opa, o Eric Ape levanta o Josimo, enjoelhada Abriu o estômago, invadido o Freystein do Arquidio Arquidio, ele tá com a chance agora Ele vai ali, super kick Eric Ape escapa, draw kick mais O Adrian Ape consegue sair Ele pega da minha volta e aplica o Luzain Em cima do Eric Ape Eric Ape rola e pra fora Adrian Ape vai, dá um soco no Josimo Adrian Ape coloca o Josimo nos ombros E ele aplica o One Ring de Angel É título, um, dois E é título, Double Champion para o Adrian Ape Angel Que final espetacular, meus amigos Adrian Ape Angel sai como Double Champion da Anselmenia Depois de uma longa construção Me indicar na BCW Na WWE, um bom começo E vazão com o Randy Orton Mais adiante Sendo vencedor do Real Rumble Muito atrás do título de Adrian Ape Angel Mas não deu certo E agora Adrian Ape Angel desafiou os dois campeões mundiais E ainda saiu com os dois títulos Não teve uma forma melhor de finalizar essa saia do que essa Meus amigos, muito obrigado a todos que acompanhar a segunda temporada E até a próxima E até a próxima E até a próxima